E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e estou aqui para dar continuidade à nossa série voltada para o mercado de gols. Hoje a gente vai abordar a linha de 1.75, sempre fazendo aquele paralelo que é o 1.75 no over e 1.75 no under. Antes de começar a explicar detalhadamente como é que funciona essa linha, eu vou pedir para você deixar o like, deixa também a sua opinião aí nos comentários e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, a linha de 1.75, recapitulando aqui aquela nossa mensagem, o over significa acima e o under significa abaixo, beleza? Então essa linha de 1.75, ela está distribuída em algumas casas, principalmente nas que trabalham mais focadas no mercado europeu, ela está distribuída assim, 1.5,2.0. Então esse é 1.75 na maioria das buques que trabalham focadas no mercado europeu. Na 1.88bet, que é a parceira aqui do canal, caso também você não tenha conta na 1.88bet, aqui embaixo vai ter um link de cadastro. Então se cadastra aí na 1.88bet e aproveita lá o bônus de 100% no primeiro depósito com o valor máximo de R$200, beleza? Na nossa querida 1.88bet, essa linha vai estar mais simples ainda, vai estar 1.5 barra 2. Simples assim, como sempre eu falo, é 1.88bet facilitando para todo mundo, como sempre. Então vamos lá pessoal, digamos aí o over 1.75, digamos aí concentrando o over 1.75. Se essa partida não sai o gol, você tem a sua aposta perdida. Se essa partida sair apenas um gol, você também tem a sua aposta perdida. Agora no caso dessa partida sair dois gols, você tem a sua aposta metade ganha. Então você teve um half win, você tem metade da sua aposta ganha em caso de sair dois gols. Se sair três gols ou mais, aí sim você tem a aposta ganha por completa. Pode anotar o win aí na planilha, beleza? Agora exemplificando aqui em placares para vocês entenderem melhor. Você entrou no over 1.75. O jogo terminou 0x0, red, você tomou um red. Se esse jogo terminou 1x0, você também tomou um red. Agora se esse jogo terminou 1x1 ou 2x0, aí você tem metade da sua aposta ganha. Você tem um half win. E se esse jogo terminou 2x1, 3x0 ou qualquer placar que tenha três gols ou mais, aí você tem a sua aposta ganha por completo. Anota o win na planilha e bota o dinheiro no bolso. Vamos lá para o under agora, o abaixo. Lembrando, o under é abaixo, o over é acima. Agora vamos lá para o under 1.75. Você entrou no under 1.75. Essa partida não saiu nem um gol, a sua aposta é ganha. Essa partida saiu um gol, a sua aposta é ganha. Se essa partida saiu dois gols, aí você tem metade da sua aposta perdida. Você tem um half loss, você perdeu 50% da sua aposta. Se essa partida saiu três gols ou mais, aí você tem um red por completo, você perdeu 100% da sua stake. Beleza? Exemplificando aqui em placares, para vocês poderem entender melhor. Você entrou no under 1.75. O jogo terminou 0x0. Gwyn. Sua aposta é Gwyn. Esse jogo terminou 1x0. A sua aposta também é Gwyn. Se esse jogo terminar 1x1 ou 2x0, aí você tem um half loss. Você perdeu metade da sua aposta. Se esse jogo terminar 2x1, 3x0 ou qualquer placar que tenha de três ou mais gols, aí você perdeu a sua aposta por completo e pode anotar o red lá na planilha. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Caso não tenham tirado todas as dúvidas, deixe a sua dúvida aí no comentário. Não esquece de deixar o like. E olha aí, verifica se você não é inscrito no canal, que é para você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!